Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá, bom dia, Maíta. Meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta do Centro de Pilates, Gabriela Fonseca, localizado em Tupã. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Neo Pilates Kids. O Neo Pilates Kids é uma junção dos princípios do Pilates, os exercícios funcionais, que seria pular, agachar, arrastar, correr, são exercícios do cotidiano da criança, mas trabalhado de uma forma lúdica, para ficar mais prazerosa para a criança. E também as atividades circenses, que seria as acrobacias em dupla, em grupo, e também as atividades aérea, que seria o tecido, a lira, o trapézio, que também vai trabalhar, além da consciência corporal, flexibilidade e força. Geralmente, as aulas de Neo Pilates são trabalhadas com 3 a 4 crianças, para estar trabalhando também a parte de socialização e interação social entre elas, que é bastante importante nessa cidade também. Tchau! 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 Tchau!